Foi um ataque planeado ao milímetro contra uma penitenciária com reclusos talibãs no Paquistão. Ao início da noite, um grupo armado atacou a prisão de Dera Ismail Khan, a 320 quilómetros de Lahore, na região do Azeristão. Para permitir o assalto, cinco atacantes suicidas fizeram-se explodir junto aos muros exteriores. Lança-granadas-foguete, morteiros e espingardas, vários meios foram empregos por inúmeros homens que usavam uniformes da polícia. Pelo menos seis agentes da autoridade morreram. Um porta-voz dos talibãs, Saidullah Said, reivindicou o ataque e afirmou terem sido libertados 300 reclusos, um dado não confirmado pelas autoridades.